Depois das curvas, Shop Tour entra numa reta sensacional de ofertas na Gabriela Modas, que fica na Nossa Senhora do Sabará 2487, telefone 246 4742. Jeans em ofertas sensacionais, pra criançada. 1290, 1290 jeans infantil, olha só. Jeans infantil, ó, 1290. Vários modelos, vários padrões, 1290 jeans pra criançada. Você vai encontrar leves a 3 mil cruzados, leves 505 a 3 mil cruzados, não encontra. 3 mil cruzados, leves 505 com 5 botões, hein? 3 mil cruzados. Jeans Porsche a 2,5. Jeans Porsche a 2,5. Facílimo? Só até terça-feira e abre no domingo. Chequinho pro dia 10 acerta aí, na boa? Não, não. Compra à vista que você tem um desconto a mais aí. Mil e oitocentos jeans smugs. Mil e oitocentos jeans smugs. E também, olha, mil cruzados os smugs e o charter a 2,5. É isso? Ou do 1,800? 1,800. 1,800 o charter e mil cruzados os smugs. Mil cruzados jeans. O mil cruzados tá barato demais, né? Cuequinha pro mancebo, quatrocentinho. Quatrocentinho, cueca pro mancebo. Na Gabriela Modas, 1,900. Faz 1,800 esse aqui? 1,800. 1,800 conjunto em moletom, 1,800. Olha só. Conjunto em moletom, 1,800. Só pra você arrasar. Arrasar no seu verão. Essa aqui, popeline listadinha, popeline super fresquinha. Quanto que a gente faz isso aqui? Quanto que a gente faz? Vai. Fala. Fala um preço legal. Faz 900. 990 é preço de padaria, vai. 900. 900 pra você. 320 a camiseta Hering. 320 cada camiseta Hering aqui, ó. 320, 320. E as coloridas, 800 cruzados. 800 cruzados somente até terça-feira. Camiseta Leves. Essa camiseta, 2,200. Faz 2 mil pra mim? Faz 2 mil? Com enchimento de ombro. 2 mil cruzados, camiseta Leves. 2 mil cruzados, camiseta Leves. Pra arrasar mesmo. 2 mil. Você vai encontrar camisa Hering. Pra mocinha. A 990 em algum lugar. Não vai encontrar. Vem conferir até terça-feira. Camisa Hering. 990. Várias cores. 990 somente. Só isso. 990. Tá barato demais. Mas confira. Venha comprar. Gabriela Modas. Nossa Senhora do Sabará. 2487. Telefone 246-4742. Pagamento à vista com preço especial. E vai abrir no domingo. Agora vamos acompanhar o Galev numa oferta sensacional na Sono Center.